Olá, eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e no Conhecendo o Seu Produto de hoje vamos falar sobre o protetor solar Aquitine Aqua Fluid FPS 60 com cor. É um protetor solar facial para as peles oleosas e acneicas. Garante alta proteção contra os raios UVA, UVB e previne a acne. Foi desenvolvido especialmente para as peles brasileiras, promovendo uma ação imediata que matifica acutes por 14 horas. Além disso, possui uma textura fluida de fácil absorção que garante acabamento único. Traz como compostos o PR-finil, que reduz o tamanho e aparência dos poros, e o ácido glutâmico, que proporciona redução da oleosidade e auxilia na prevenção da acne. O conselho de aplicação é para que se aplique abundantemente antes da exposição ao sol e se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido. Reaplicar sempre, após sudorese intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com a toalha e durante a exposição ao sol. Se tu conheces ou já teve a oportunidade de experimentar o Aquitine Aqua Fluid FPS 60 com cor, deixa uma avaliação do produto e um comentário a respeito dele aqui embaixo pra mim. Apoio de 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 A